Astro, o que você acha, agora vendo um pouquinho aqui, acompanhando com a gente momentos do programa, agora que acabou, teve ali a sua reação toda fervorosa, viu que o coraçãozinho está em dia, qual que você acha que foi o momento mais inesquecível da sua trajetória no Masterchef+, e o que você vai levar agora para a vida? Olha, eu acho que tem muitos momentos emocionantes, muitos momentos tensos, mas isso não tem preço, não tem. Esse bonézinho aqui, essa boina que eu ganhei do Fogaça, meu ídolo, eu comecei a assistir, na verdade, o Masterchef, assisti desde o começo, foi durante a pandemia, nós maratonamos aqui direto, e ele, eu sempre, sempre achei ele muito legal, muito bacana, gosto muito do Jacquin, gosto muito da Helena Rizzo, mas ele é muito especial mesmo, sei lá, se ele identificou a mim como pai dele, eu o identifico como um dos meus filhos. Falando, relembrando do momento, você emocionou de novo, Astro? Me emocionei. É, a vida é uma emoção, né, e ela é cheia delas, é isso, já, sei lá, já chorei, já ri, já me diverti muito, brinquei muito, e as mensagens que eu tenho recebido de carinho, é brincadeira, é todo momento se emocionando, é todo momento, é uma participação muito legal aqui também, dos meus familiares, acabamos todos rindo e chorando ao mesmo tempo. Lindo demais, imagina, né, Flavinha, a emoção que não deve ser participar do Masterchef+, inclusive com o apoio de toda a família. Vou chamar aqui também o Pietro para a nossa conversa, Pietro, quero saber de você, que retrospecto aí você faz dessa sua temporada no Masterchef+, o que você vai levar do Masterchef+, para a sua vida? Olha, uma coisa que eu vou falar para você, Gabriel, é... O que alguém da minha idade, assim, poderia levar, tá? Só alegria, realmente, alegria, a satisfação de ter participado lá do programa, a cada episódio, para mim, era um desafio daquilo que não vai ser dentro da minha vida. Eu gostaria, lá, de falar uma coisa para vocês, é o seguinte, há muitos anos atrás, a minha mãe, ela queria participar de um programa de televisão e ela gostava muito da Ofélia. E ela não conseguiu, ela não conseguiu já entrar. Então, teve uma hora que eu falei, mãe, eu vou tentar entrar por você. E também pela minha família, eu tenho um filho que mora na Holanda, que ficou até quase cinco horas da manhã acordado, mesmo indo trabalhar às sete. O meu filho Bruno, a minha nora Cláudia, que me incentivou para entrar no Masterchef, meu netinho Felipe. O filho que mora longe daqui também, no interior de São Paulo, o São Maré, o Pietro, com a sua esposa Ingrid, com a minha netinha Pietra, que é muito emocionante na hora que ela chega e ela fala, vovô, você foi vencedor, vovô, eu quero ver esse troféu. Olha, a alegria que isso me trouxe. Outra coisa foi a família que eu construí dentro do Masterchef. O Astro é uma pessoa maravilhosa, os outros 19 juntos, incluindo eu e Astro, que somos em 20, foi uma família, uma família. Nós nunca guerreamos entre um contra o outro, mas sim, nos unimos, nos respeitamos, isso foi a melhor coisa. Se eu não ganhei boné, o que eu podia fazer? E nem broche, e nem broche. Ah, muito legal. Mas ganhou o prêmio. Ganhou o troféu. E o nosso coração também, Pietro. E o nosso coração também, o nosso coração também, o nosso coração também.